Fala aí galera do canal Texuga de Mel, um salve, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, que vocês estejam tendo um dia maravilhoso Mais um vídeo aqui no nosso canal, agora reagindo a mais uma música do Emegahap que me pediram bastante lá no Twitter e também no chat da live Tipo Hashirama, Naruto estilo trap, produção Sidney Scassio nos beats e Emegahap com um flowzinho diferente Essa duplinha aí quando se junta a gente já sabe que a zoeira tá garantida, então vamos curtir cara, eu sou muito fã do Hashirama Eu sou, eu vou contar pra vocês né, declarar pra vocês que eu sou fanzaço do Tobirama Tobirama pra mim é o melhor personagem de Naruto ali junto com o Shikamaru, que é o que eu mais gosto, tá ligado? Não curto muito os personagens hypados, tipo Naruto, Madara, Sasuke, esses caras aí Não curto o Tihra, a gente acabou de reagir né, eu vou postar pra vocês aí a música lá da Vibe Killer B E que tem uma frase do Tobirama que é o Tihra bom é abaixo do esgoto E é isso mano, o Tihra bom é o Tihra torto, tá ligado? Então vamos ver aqui o tipo Hashirama Me indicaram bastante né, no Twitter pra ver Hashirama, Tobirama, Hiruzen Vou ver se eu consigo fazer um de cada, se eu trago aí dois por vídeo né, mas esse aqui agora vai ser só sobre Hashirama, beleza? Então sem mais delongas galera, deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal, já deixa aqui sua indicação Fala aí se você gosta do Hashirama, se você gosta do Tobirama, se você gosta do Madara, de quem que você gosta Fala se você também odeia os Uchihas e é isso aí, vamos pro debate com educação, a gente vai longe, beleza? 1, 2, 3, bora! Juntou o Sygene aí o MH mano? Juntou o FELISS Eu já tinha sentado com o rosto marcado sempre lá no alto. Eu fui o primeiro a ser extraordinário. Protegi na pila se for necessário. Sem meu trabalho. Partindo para ataque com o meu ocultão. Mano, você é um otário. Invade minha vila, mas você não tem do Oni já renegado. Vamos nesse vídeo, mano. Eu sou bom, já te matem quatro. Só mais uma vida e todo dia vai ter dom. Já falei pro Tobirema, mas não tenha paciência que eu vou fazer tudo isso. Virar uma zonação. Não vai ter guerra, rapaz. A visão para de matar isso e te recusar. Tia. Manada, Manada, Manada. Ah! Tchau. O jeitinho que o Tobirama gosta, cara. O jeitinho que o Tobirama gosta. Sempre chora. Chorai foda, mano. Chorai. O primeiro, mano. O que vem depois. O que vem depois. Não tem, não tem. Olha a virada do beat, mano. Novo. E Mega Rap. Mais uma obra de arte, meu parceiro. Que isso, mano. Cara, ele retratou o Hashirama assim como eu nem o Hashirama esperava ele se tratar desse jeito. Muito hype no Hashirama. Hashirama, cara. Você que não conhece Naruto, conheça. É por causa de personagens como Hashirama, Tobirama. O próprio Hiruzen, o próprio Madara. Aquilo na luta vale a pena, cara. Os personagens são muito legais. As histórias são muito completas, cara. Foda. E a galera não dá o hype que o Hashirama merece, velho. Se não fosse o Hashirama, não teria Vida da Folha. Se não fosse o Tobirama, não teria toda a política da Vida da Folha, cara. É o primeiro e o segundo. Respeita o Shodai, o Nidai. Respeita a galera que chegou primeiro, mano. Porque é foda, velho. Eles que abriram o terreno pra essa galerinha hype do Naruto, cara. Mano. Hashirama. Tanto que o Madara só conseguiu fazer tudo que ele fez. Despertar todos os seus poderes porque ele pegou um pedaço do Hashirama. Porque ele precisava do DNA Seiju e ainda mais do DNA do Hashirama. Que todo mundo sabe que a recuperação celular, o nível de poder do Hashirama, até hoje não se encontra, né? Tem o Tenzo lá, que é uma cópia, mas... Uma cópia não, né? Como se fosse uma mutação, um clone. Mas não dá, cara. Hashirama acima. Hashirama acima. Cara, muito bem. O MHrap, ele é foda. Ele consegue construir. E você vê que muitas pessoas conhecem Naruto por causa do MHrap. Porque eu nunca vi nenhum episódio de Naruto. E conhece os personagens por causa do rap do MH, que é fantástico, cara. MH, sou seu fã, meu querido. Seja ainda escasso. Beat como sempre. Matando a pau. E é isso. Galerinha, já deixa o seu comentário aqui. O que você acha dos Uchihas, dos Seijus? Se você é Team Uchihra, Team Seiju. Você gosta do Madara? Você gosta do Naruto? Você gosta do Tobirama? Você odeia o Tobirama? Que é a maior parte do pessoal. Acho que depois do Danzo, ele é um dos mais odiados, né? Acho que até o Orochimara, a galera, curte mais do que o Tobirama. Mas o Tobirama é o melhor personagem. E no react do Tobirama, eu vou falar por que eu acho que ele é o melhor personagem de Naruto. Beleza? Então é isso, galerinha. Fiquem todos com Deus. Porque aqui em Minas Gerais, vocês já sabem. É café, queijo e poucas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.